O atendimento do Slack foi ótimo, eu gostei bastante, conversei com a Laís, eu acho, pelo telefone. As meninas, pelo e-mail também, elas foram bem solicitas. A minha expectativa depois do curso é saber me comunicar melhor, que eu tenho uma dificuldade com isso, e também liderança de equipe. Eu estou achando o curso muito interessante, estou gostando bastante. Legenda por Sônia Ruberti